Música O anfitrião foi seu Nilo Schiavon. Na propriedade situada na colônia São Manuel, participaram em torno de 40 estudantes, vinculados a instituições como a Embrapa, Universidade Federal de Pelotas e a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul. Esse mutirão que a gente está trabalhando aqui partiu de uma ideia antiga, já que a gente tinha, de fazer esse trabalho com os alunos das universidades, como a FURG, a Universidade Federal, a KVG também tem gente, pessoas, e fazer esse trabalho conjunto, deles nos ajudar, hoje no caso, a implantação de um sistema agroflorestal e também a produção do carijo e produção da erva mate. Nós estamos aqui reunidos para um fim de semana onde a gente vai implantar essa área de SAF que vocês estão vendo aqui atrás, com acássia e citros e mudas nativos, e vamos fazer a colheita e secagem pelo método tradicional da erva mate, que se chama carijada. Os saberes populares e científicos foram compartilhados numa grande troca de experiências entre alunos e o produtor. Qual disposição aqui são as linhas? 4 por 5. 4 a linha? 5 de linha e 4 entre plantas. Entre plantas e entre a citros? Entre os citros. E no meio tem a mesma coisa que lá, o processo, uma área de grande porte e depois no meio as ciquetes. Uma técnica agroflorestal, onde a gente dispõe em partes pequenas a madeira, fruto da poda seletiva que a gente fez aqui no sistema agroflorestal, no chão, com o intuito de os nutrientes, da matéria orgânica que está incorporada nessa madeira, que ficou anos, na verdade, fazendo isso, ela vai paulatinamente voltando para o solo e assim fechando a ciclagem de nutrientes do sistema. Para nós agricultores, que é muito interessante porque eles vêm com a parte técnica de todo esse trabalho. E eles se apropriam da parte teórica e da prática aqui na lavoura. Então é muito interessante essa troca. A gente vê que a universidade é um lugar onde as coisas ficam muito no teórico, muito na abstração e dificilmente nós vemos mesmo a realidade, nos deparamos com os problemas. E aí, a partir daí, fazer os mutirões tem sido momentos de grande aprendizado porque a gente consegue se deparar mesmo com os problemas que eles passam, com a realidade da vida do campo, do manejo dos sistemas de produção. O que eu digo, por exemplo, quando é que eu olho para ver como é que está o pomar, a questão do nitrogênio, mês de março e abril. Depois de conhecerem a propriedade da família, os estudantes iniciaram a coleta de material para a montagem do geral. Mas você sabe o que é carígio? Carígio são armações de varas, como estas, onde estão depositados os fardos de erva mate para serem crestados, ou seja, para serem levemente queimados. E é o processamento através desse tipo de método que nós vamos conhecer com os estudantes a partir de agora. O carígio é normalmente feito com materiais locais, que existem em torno ou próximos à propriedade, com madeiras específicas, taquaras. E o que acontece é que se põem as ervas em feixes compactadas, assim, no formato quadrangular, em cima da estrutura, onde embaixo se coloca um braseiro, uma brasa, onde se cuida como sete ou nove horas, assim, direto, seguido. E essa erva fica defumando, ela é seca. Durante toda a noite, o fogo embaixo do carígio foi mantido aceso, sempre cuidando para que as chamas não fossem fortes demais e nem apagassem. E no dia seguinte, esse trabalho aqui, ela é batida e depois estruturada, normalmente em sóque, em pilão. Esse sistema de secagem da erva mate é uma herança da cultura indígena guarani. E é um evento festivo também, né? A carijada, é um momento em que as pessoas se encontram, passam a noite toda contando histórias sobre a erva mate ou sobre seus trabalhos. Antigamente, a produção de erva mate era extrativista. Os produtores apenas extraíam a matéria-prima da natureza sem repor o que colhiam. E isso quase fez com que a planta desaparecesse da região. Aqui nós, dentro da propriedade, a gente tem preservado muito isso aí e com a transformação do nosso trabalho de produção orgânica, a gente conseguiu que a erva mate viesse a ser reproduzida dentro da propriedade e em grande quantidade, né? De mudas novas, de mudas já em crescimento, né? Que o passarinho está fazendo para nós. Isso aí é muito interessante, né? Porque a gente tem um produto extra dentro da propriedade e que vem a ser um produto que vai ser beneficiado daqui para frente, né? Com esse trabalho que está se iniciando hoje. Tomar um chimarrão de erva de carijo conquista pelo sabor diferenciado e exótico. O gosto de fumado ocorre em função da forma como as folhas são secas. Técnica diretamente ligada às origens e cultura dos antepassados de quem vive no estado. Assim, eu gosto muito mais de uma erva feita nesse processo. Acho que depois que tu toma o chimarrão, assim, quem gosta de mate, né? Toma um mate feito num processo artesanal. Percebe a diferença, assim, e não dá vontade de tomar o convencional, né? Essa proposta de mutirões em pequenas propriedades faz com que os alunos consigam interagir diretamente com os produtores. É a realização da ciência a partir da prática. A minha proposta de trabalhar em escola, né? Eu vou ser educador. E ela tem que partir da prática, assim. E o curso de educação do campo, ele vem trazer isso. Vem trazer essa proposta de tu partir a ciência a partir da prática. Significando o trabalho também, que é uma coisa... A gente vai pensar em trabalho, o que é trabalho, né? Trabalho é a nossa vida, o que a gente faz dela, onde a gente bota a nossa energia. E aqui é um baita exemplo de um trabalho que significa de verdade, né? E isso eu levo pra minha escola, lá pro meu trabalho, pra levar com meus alunos depois, né? Então, cada grupo, a partir das perspectivas e do olhar que a gente tem desse momento aqui, a gente vai experienciar e trabalhar em cima de outras ideias, né? E a aproximação dos pesquisadores, dos estudantes com os agricultores e o nosso repensar enquanto consumidores. A agroecologia, por ter esse caráter participativo, proporciona espaço de reflexão multidisciplinar e ainda possibilita o resgate de espécies e de diferentes tipos de produção, que, aos poucos, vão se perdendo no tempo. É por isso que a agroecologia, acima de tudo, estimula o aspecto social e humanístico em diferentes esferas de atuação. A agroecologia, acima de tudo,